Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o que eu faço, gente? O que eu faço? Eu trago lançamentos pra vocês e a gente fica como? Tudo enlouquecidas, enlouquecidos e haja dinheiro, haja cartão de crédito. Meu cartão de crédito já pediu as contas, já fugiu de casa, enfim, ele já não aguenta mais. O que nós vamos fazer com tantos lançamentos que vêm por aí, né, gente? Não sei mais o que fazer. E a bola da vez hoje vai ser um mega lançamento da Eudora, assim, que está por vir no ciclo 13. Eu ainda não tenho a data de quando começa o ciclo 13, tá bom, gente? Então, assim, eu só venho falar mais da novidade do lançamento, que é a colônia da Nina Secrets. Eu vou deixar a imagenzinha aí pra vocês, que assim, só de olhar eu já me apaixonei. Esse frasco todo rosinha, maravilhoso, e vai vir também o hidratante. Então, vai ser a colônia e o hidratante. Gente, que delícia, que delícia. A colônia, ela vai vir por R$119,90 e o hidratante por R$44,99. Se eu não me engano, se você levar o combo do hidratante e do... Ai, gente, borrei aqui o batom. Do hidratante e a colônia sai por R$144,90. Não sei direito, mas qualquer coisa eu deixo aqui na tela, se vocês comprarem os dois juntos, tá bom? E assim, né? O que diz aqui, parece que vai ser uma fragrância adocicada. Bom, já me ganhou pelo frasco, né? O frasco eu achei a coisa mais linda, meu povo, mais linda. E, ó, escuta aí as notas, gente. Escuta, escuta. Ele vai estar classificado como uma fragrância oriental frutal. Então, ela vai ser adocicada, com certeza. Olha só, com a doçura das notas e cereja. Eu já fiquei como? Eu já fiquei doida, gente. Eu amo cereja. Eu amo perfume. Tem a cereja na composição, nas notas, gente. Eu amo. Com a flor de jasmin, que o jasmin já é uma flor mais adocicada. E a velã. Nossa, ele vai dar aquele toque quente, né? Deu uma impressão que ele vai ser um frutado, aquele fundinho mais quente, né? Mais oriental. Ai, gente, em um resultado moderno e sofisticado. Então, minha gente, eu estou como? Eu que amo um perfume docinho, já estou querendo aqui, na vontade, na loucura. Já comentem aqui se vocês ficaram curiosas e curiosas. Se vocês usam os perfumes da Eudora. Se vocês acham interessante que eu também trago vídeo de perfumes da Eudora. Tudo sobre a Eudora. Já deixa aqui nos comentários. Se vocês sabem que os comentários de vocês é muito importante para o crescimento do canal. Que eu preciso saber o que vocês gostam que eu trago aqui, tá bom? Então, chegou aquele momento? Aquele momento de fofocar. Eu fofoco daqui, estou fofocada aí. Já comentem se vocês estão todos alvoroçados. Se vocês querem esse lançamento, enfim. Como que está aí o negócio. Vamos fofocar. A gente fofoca muito aqui. Os comentários aqui, bomba, tá bom? Então, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva. E ativa o sininho para receber todas as novidades, lançamentos e promoções do mundo da perfumaria. Então, é isso, meus amores. Um grande beijo e fiquem com Deus.